Olá, eu sou a Paula Faria, CEO da Necta, e hoje eu estou aqui com o William Rigon, que é diretor comercial e marketing e sócio do Urban Systems, e também nosso sócio. E hoje nós vamos explicar para vocês como desenvolvemos o ranking Connected Smart Cities, que será apresentado no dia 8 de setembro no Connected Smart Cities e Mobility Digital Experience. William, para contar essa história, eu vou começar voltando para 2014. Quando a Necta decidiu fazer essa plataforma para cidades inteligentes no Brasil, e nas nossas pesquisas sobre o tema, a gente identificou a necessidade de criar um estudo norteador. E para isso a gente convidou o Urban Systems, que na época já era a nossa parceira, para fazer parte desse projeto, já que vocês são responsáveis pelo desenvolvimento do ranking Melhores Cidades para Negócios em parceria com a revista Exame. E aí, na ocasião, a Urban realizou uma série de pesquisas para compreender melhor o tema, e na sequência, com a Necta, promoveu uma série de encontros com seus clientes e parceiros para debater o assunto, não foi, William? Você quer contar para a gente como foi o desenvolvimento do ranking a partir dessas pesquisas? Obrigado, Paula. Na verdade, com os insights que geraram desses encontros que nós fizemos aí por um ano, a gente teve alguns conhecimentos obtidos, inclusive com as pesquisas de âmbito internacional, até porque só existiam rankings de cidades inteligentes no âmbito internacional. E a nossa experiência, né, com uma consultoria de inteligência de dados para cidades, permitiu dar início a essa adaptação do modelo de ranking, que pudesse mensurar aí os critérios que possam elencar as principais teorias de cidades inteligentes. E aí, com o objetivo de contribuir com as cidades brasileiras em sua evolução, né, para que elas possam se tornar melhores para seus cidadãos, e se tornarem mais sustentáveis, nós conseguimos desenvolver esse ranking, pensando também como as cidades podem pensar as tecnologias para o seu desenvolvimento. Acho que você lembra até, né, Paula, que a equipe da Urban pegou e estudou todas as publicações, a gente fez aquele levantamento em conjunto também, de todas as publicações internacionais que falavam de cidades inteligentes, e acabamos trinchando todos os indicadores, o Tomás gosta sempre de dizer, eram mais de 200 indicadores com fontes de informações e conceitos muito diversos. E avaliamos tudo isso para identificar qual que era a viabilidade que a gente tinha de usar cada um desses indicadores ou desses conceitos no âmbito brasileiro, né, a gente sempre fala em tropicalizar a informação e trazer isso no âmbito municipal para as informações das cidades brasileiras. E aí você lembra que, a partir daí, a equipe da Urban, ela estudou todas as publicações internacionais e destrinchou todos os indicadores, as fontes de informações e, principalmente, o conceito desses estudos de cidades inteligentes, para que a gente pudesse identificar a viabilidade do uso de cada um desses indicadores e conceitos no âmbito do território nacional, né, uma expressão que a gente sempre fala aí de tropicalizar o estudo para o Brasil. Os processos de pesquisa, tanto acadêmicos como não acadêmicos, eles passam por um período longo de coleta de dados, de validar essas informações e de transformar eles em informações relevantes. Então, parte dos indicadores utilizados nas pesquisas internacionais, elas nem estão disponíveis no território nacional, ou elas não estão disponíveis no tempo e na granulometria, né, a nível municipal. Então, a gente acaba tendo que adaptar um modelo para indicadores que fossem palpáveis para serem utilizados na nossa pesquisa. E aí, criar também outros indicadores. Então, a Paula lembra também como a gente trabalhou, né, Paula, que depois de todo esse período de coleta e de criação dos novos indicadores, pelo acervo da URBA e por outras informações que a gente foi cruzando, a gente conseguiu fazer a segmentação dos indicadores e passar para uma fase bastante importante, que é entender a relevância de cada um dos indicadores até chegar na seleção final. Eu lembro, é que foi muito trabalho até aí, né, William? E é importante a gente lembrar que, assim, como existem diversos conceitos de cidades inteligentes, desde os que estão mais apoiados à questão da tecnologia, até aqueles que estão mais relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade, o nosso estudo considera o conceito de conectividade, sendo a relação existente entre todos os setores que a gente analisa no ranking, né? Então, o conceito de Smart Cities considerado entende que o desenvolvimento só é atingido mesmo quando todos os agentes de desenvolvimento da cidade compreendem esse poder, né, de conectividade entre todos os setores. O William, você sempre fala sobre isso, né, o exemplo disso é a consciência de que investimentos, por exemplo, em saneamento, estão atrelados não apenas aos ganhos ambientais, que é visível, mas também como aos ganhos em saúde, que irão, ao longo do tempo, reduzir os investimentos na área, por exemplo, de atendimento de saúde básica, e, consequentemente, impactarão em questões de governança e até mesmo de economia, concorda? Sim, aliás, o indicador de saneamento básico, o acesso à água é uma tropicalização, né, porque quando a gente olha os estudos internacionais, essa situação já está resolvida na Europa, nas cidades americanas, então, isso a gente trouxe para a conversa e para a discussão de uma cidade inteligente, né, e de um indicador para as cidades brasileiras, justamente porque se a gente pular esse degrau, a gente não consegue atingir realmente os ganhos necessários, né? Outro exemplo que a gente gosta de falar bastante é da educação, né, Paulo? Isso a gente bate bastante na tecla para todas as discussões e, principalmente, no ranking. A educação, ela não é importante apenas como um índice básico, né, seja do atendimento ou da qualidade do ensino que os municípios proveem, mas sim também pelo poder que ela possui na formação e reprodução dos potenciais de cada cidade, né? A gente precisa entender a potencialidade das cidades ou das regiões para que a gente possa traçar planos de atração de investidores e criar aí, por exemplo, cursos atrelados às cadeias produtivas daquela região, né? De novo, usando a inteligência, né? Entendendo a economia e trazendo uma relação com a educação, para que possa repercutir, então, na atração de empresas e na ampliação desses clusters, bem como possibilitar, no caso, uma melhoria na condição social das pessoas, tendo um impacto também em todos os setores que a gente está trabalhando. A Paula deve lembrar que a gente sempre fala também do conceito, né? Que a gente fala da sustentabilidade, isso é uma tecla que a gente bate muito, né? A sustentabilidade, ela é um tripé ambiental, social e econômico. E a gente coloca isso na discussão com os setores públicos e traz isso para dentro do ranking, primeiro pelo viés da economia, mas principalmente para que entenda que não é possível a gente ter uma sustentabilidade ambiental e social sem a sustentabilidade econômica, né? Então, ela tem que ser a base do desenvolvimento que vai permitir a reprodução dos ganhos nas outras esferas. Vale ressaltar aí, William, que os exemplos de conexão de setores são numerosos, né? E essa visão que apoia a escolha dos indicadores e dos eixos envolvidos não busca, de jeito nenhum, substituir outras visões existentes das cidades inteligentes, né? Porém, entendendo o distanciamento das cidades brasileiras em relação às cidades inteligentes internacionais, que foi o que você mencionou, né? Essa tropicalização dos nossos indicadores. E a gente tem como objetivo apontar eixos de melhora e municípios de inspiração para as cidades analisadas. Esse é o nosso principal objetivo, inspirar outras cidades a melhorar o seu indicador. Então, como o ranking tem muita informação importante, eu decidi aqui destrinchar isso em dois vídeos. E aí, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a metodologia, indicadores, eixos temáticos e exemplos de cidades brasileiras que utilizam o nosso estudo para desenvolver seus planos de cidades inteligentes. William, muito obrigado pela parceria, a gente tem muito trabalho ainda, né? E eu queria te dizer que eu gosto muito de fazer o ranking com você. Obrigado, Paula. Até o próximo vídeo e a gente, você sabe, que a parceria é muito. Obrigado. Beijo, até o próximo. Beijo, tchau, tchau.